A história começa com uma jovem de cabelo rosa, que está podando árvores em seu jardim, ela trabalhou o dia todo e agora, ela está começando a se sentir cansada, ao se afastar da árvore ela ouve alguém falando com ela, e na verdade é a árvore que ela estava podando, ela diz que gostou da poda agora há pouco, e quer que ela corte as partes de cima também. Mas a menina realmente não está com vontade, para trabalhar mais, ela usa sua tesoura de poda, a ferramenta que parece uma tesoura gigante para ameaçar a árvore, ela diz que está cansada mas se a árvore quiser, ela pode cortar o tronco. A árvore fica com medo, e diz que ele estava só brincando, a menina tira o pó das mãos enquanto senta embaixo da árvore, e agora que ela pensa sobre já ter se passado 19 anos desde que ela chegou ali, essa jardineira de cabelo rosa, é nossa protagonista e o nome dela é Silvia, e já se passaram 19 anos desde que ela morreu antes de ir a este mundo através da reencarnação. Ela era apenas uma estudante coreana comum, do ensino médio chamada Lee Ji-un, ela tinha feito um teste, que determinava para qual universidade alguém iria, e havia acabado de terminar, e pessoas diferentes têm reações diferentes. Agora entre elas, nossa protagonista que então se chamava Lee Ji-un está bastante satisfeita, por ter tido um desempenho melhor do que suas expectativas, mas outras pessoas estão chorando porque tiveram um desempenho mal. Alguns alunos até pensam que suas vidas foram arruinadas, porque não conseguiram entrar na faculdade. Lee Ji-un pensou que eles estavam levando, as notas dos testes muito a sério, mas ela entendeu que isso era uma falha do sistema educacional deles. Quando ela está atravessando a rua, ela ouve um homem chamando uma garota, que está no topo de um prédio próximo, ela está chorando enquanto segura um pedaço de papel amassado na mão, o homem diz para ela parar e até liga para o serviço de emergência. E agora Lee Ji-un sabe que a garota estava planejando, cometer suicídio, ela não deveria ter se envolvido nesta situação se ela soubesse disso, mas algo tomou conta dela, enquanto ela gritava para a garota não fazer isso. Ela disse à garota que os resultados ainda não haviam sido divulgados, e que ela não deveria fazer algo de que se arrependeria instantaneamente. Mesmo que a garota admitiu, que estava com medo da reação dos pais dela, Lee Ji-un garantiu que eles não iriam repreendê-la, elas eram da mesma escola, e Lee Ji-un a convenceu a descer, para que elas pudessem conversar sobre isso, a garota concordou, e a nossa protagonista ficou aliviada. Mas como quis o destino, a garota escorregou enquanto tentava voltar, e caiu do prédio alto, e naquele momento Lee Ji-un teve uma vontade repentina de salvar aquela garota, ela nem mesmo entendeu esse desejo, ela correu para pegar a garota, e por causa do impacto ela perdeu a vida também. Essa foi sua última lembrança como Lee Ji-un, e então ela renasceu como Silvia, agora Silvia está dizendo do tamanho do esforço que foi inútil, a árvore pergunta o que era tão sério que a fez suspirar, mas depois começou a importuná-la sobre a poda, e Silvia apenas pede para ela ficar quieta. Então ela explica sobre o mundo em que ela reencarnou, não era o planeta Terra, em vez disso, era algo que as pessoas chamariam de mundo de fantasia, ela nasceu no Império Ventura, em uma dimensão desconhecida, a maior diferença que este lugar tinha da Terra, era que todos ali tinham uma habilidade especial. A habilidade ficaria mais forte, quanto mais fosse utilizada, e eventualmente, aqueles que dominassem suas habilidades seriam convidados, a trabalhar com a família real, a Silvia tem a capacidade de ouvir os pensamentos de todos da flora, e depois de aprimorar suas habilidades por 19 anos, foi reconhecida como jardineira. No sopé de uma exuberante floresta montanhosa, ela cuidava de seu jardim, era imaculado e refrescante, mas ela também teve que trabalhar duro, e quando chegou em casa ela estava exausta, mas então ela percebe algo que a choca, havia um homem bonito na casa dela, e ele também fica surpreso, ele pergunta se ela pode vê-lo. Agora Silvia está confusa, a voz do homem ressoou em sua cabeça, assim como os sussurros das árvores, mas o homem não parecia um espírito de árvore, e Silvia estava desconfiada dele, ele não é um humano também, isso fica claro pela forma como seus pés são translúcidos. Há apenas uma conclusão que Silvia pode chegar, o homem é um fantasma, ela mantém os olhos nele enquanto pega algo no bolso de trás, e então joga algumas sementes no homem, na esperança de afastá-lo. As sementes são duras como pedras, e machucaram a testa do homem, Silvia pensa que seu jeito de lutar contra o fantasma funcionou, mas aí o homem rapidamente chega perto dela, e diz que eles deveriam conversar um pouco, e agora Silvia está ainda mais assustada, ela grita com ele para ficar longe enquanto joga outra rodada de sementes vermelhas duras nele. O mal entendido acaba sendo esclarecido, e agora o homem estranho e Silvia estão sentados em uma mesa, ela diz a ele que foi culpa dele ter se aproximado dela furtivamente, ela não está realmente interessada nele, mas ainda assim pede que ele se identifique. O homem também não está planejando dizer a verdade, então ele diz que o nome dele é John Doe, ele não consegue nem fazer contato visual, enquanto conta uma mentira tão óbvia, e Silvia diz que era o nome mais falso da Terra, ela zomba dele e diz que com um esforço tão patético, ela não vai acreditar nem por um segundo. Mas o John pergunta a ela, o que era a Terra, e agora Silvia não consegue olhar nos olhos dele, ela diz a ele para não mudar de assunto, ela pergunta o nome dele de novo, o homem diz que ela poderia chamá-lo de Terra. Ele não poderia dizer seu nome verdadeiro por algum motivo, então ela terá que ficar satisfeita com isso, ele pede isso, e a Silvia finalmente aceita, deixando isso de lado, ela agora quer saber quem ele era, se ele era um fantasma, Terra está prestes a responder, mas Silvia não espera pela resposta dele, ela pensa que não será capaz de ver um fantasma humano, então Tarran tem que ser um espírito de árvore. Ela está certa, e Tarran alegremente diz a ela, que ele é um espírito de árvore que perdeu a memória, ele quer conhecer melhor Silvia, mas ela está com pressa, ela diz que o mistério foi resolvido e o caso está encerrado, agora ela estava voltando ao trabalho. A Silvia pega um galho de madeira seca, e coloca em um pequeno vaso, Tarran se aproxima dela e pergunta, o que ela está fazendo, mas então ele pergunta se um corte de galho tão seco poderia se transformar em uma nova árvore. Silvia responde que pode não ser possível para uma pessoa comum, mas para ela foi muito fácil, e vendo seu sorriso brilhante ao dizer isso, Tarran cora um pouco. Ele se vira sem saber o que está sentindo, e Silvia diz ao galho plantado, para acordar, e isso preguiçosamente pede a ela para esperar mais 5 minutos, o Tarran também pode ouvir isso, e fica chocado como se tivesse visto um fantasma, a Silvia diz que pedirá com educação, apenas uma vez, e ela não quer se repetir, ela usa sua habilidade especial e novas folhas começam a brota no galho. E como num passe de mágica, e em pouco tempo se transforma em uma planta saudável, o Tarran não consegue acreditar no que vê, ele pergunta a Silvia qual é o nome dela, e ela pergunta se ele não consegue ler o nome dela que estava na placa de madeira do lado de fora. O Tarran se pergunta, onde ele já viu o nome de Silvia antes, e de repente se lembra de um artigo sobre ela no jornal, ela era a jardineira mais valorizada do império, agora ele pode entender como ela foi capaz de transformar, instantaneamente uma muda seca, em uma planta extremamente saudável. A Silvia está carregando o vaso mais novo de plantas lá para fora, e Tarran tem uma pergunta para ela, ele quer saber por que ela ainda está ali, com habilidades como essa, a Silvia entende que ele quer saber, por que ela não estava no palácio. Ela responde que recebeu inúmeros convites, mas ela simplesmente gosta da loja dela. Se ela fosse para o palácio, ela trabalharia até os ossos, e ali ela era sua própria patroa responsável por seu horário de trabalho, e ela está bastante orgulhosa, pois diz que ganha mais administrando sua própria loja, ir ao palácio seria uma ideia tola. A Silvia colocou os potes do lado de fora, e agora só falta esperar a chuva, ela ia fazer uma pausa, mas depois disso Silvia pega um vaso e dá para Tarran, dizendo que ele deveria ajudar também, ele está confuso mas ainda segura o vaso, e Silvia ri dele. Mas como ele consegue segurar um vaso, significa que ele não é um fantasma, a Silvia diz isso apenas porque não viu o reflexo dele na janela, o Tarran não estava visível ali, e o vaso parecia estar flutuando no ar, mas assim que ela diz isso ela percebe que o reflexo dele não está visível. E antes que ela possa se aprofundar mais, alguém vem chamando seu nome, a Silvia se vira em estado de choque porque, ela sabe quem é, e ela não quer recebê-lo, ela corre para dentro de sua casa puxando o Tarran com ela, e ela rapidamente vira a placa da porta para a fechada, e bate a porta. O Tarran não entende o que está acontecendo, e Silvia se esconde em um canto, e ele diz a ela que alguém está chamando por ela, ela diz para ele ficar quieto, mas há necessidade disso, porque ninguém mais pode ouvi-lo. Lá fora um velho está batendo na porta, e Tarran quer saber se ele é um agiota, é por isso que Silvia tinha medo dele, esse não é o caso, mas ela o acha irritante de outras maneiras, o homem diz que sabe que Silvia não fecha a loja durante esse período, ele pede que ela abra a porta. Mas depois de não obter resposta, o homem diz que lhe dará o dobro de seus honorários, e depois ele triplicaria o valor que ela pediu, e essas palavras foram suficientes para deixar Silvia interessada no que o velho estava dizendo, o homem está realmente desesperado e ele promete pagar um bônus além da taxa tripla. Enquanto ele implora, a Silvia finalmente abre a porta, ela está sorrindo e brilhando ao dar as boas-vindas ao velho homem, chamado de Major Domo, ela o leva dizendo que ele a pegou durante a soneca, e Tarran acha que ela está agindo de forma inacreditável. Agora Silvia pergunta sobre a lucrativa oferta de emprego, e ela adivinha que era urgente, e ela está certa, o domo mostra a localização de uma propriedade na cidade pelo mapa, que era perto das montanhas, e Silvia perguntou qual era o problema. O domo diz que um grande incêndio estourou, e a propriedade foi totalmente queimada. E o problema é que ela pertence a uma pessoa muito rica e poderosa, que ele quer que seja restaurada, mas o incêndio destruiu completamente a área, incluindo o jardim, nem uma única erva daninha cresceu na terra arrasada, depois do incêndio, e é por isso que eles precisam da ajuda da Silvia. A Silvia pensa por um momento, e depois diz que este tipo de dano será bastante difícil para consertar, o domo fica sem fôlego pensando que restaurar o jardim é impossível agora, mas Silvia sorri e diz a ele que não é impossível, apenas seria muito caro. O domo responde, que se ela quiser dinheiro, eles podem pagar o que ela quiser, e Silvia sorria a cena com a cabeça brilhando com antecipação, de todo o dinheiro que vai ganhar, e Tarram olha nervosamente para ela. A Silvia começa a fazer uma estimativa considerando todos os detalhes que ela cobraria, 60 moedas de ouro por este trabalho, e isso incluía o desconto que ela deu ao domo. Já que ele era um regular cliente, agora ele só tinha que triplicar esse valor, e dar a ela. Ela pergunta se eles têm um acordo e domo embora hesitante, não tem outra opção a não ser aceitar, ele suspira dizendo que vai pagar a ela 180 moedas de ouro. Ele pergunta se ela poderia terminar o trabalho, em um mês, mas Silvia responde alegremente que três dias é o suficiente para ela. O domo lhe dá um depósito adiantado de 50 moedas de ouro, o resto seria dado a ela após a conclusão do trabalho. Silvia abre a bolsa e seus olhos refletem o brilho das moedas de ouro. Ela conseguiu o que queria e agora ela empurra o domo, dizendo-lhe para voltar depois de três dias. Ela diz a ele para confiar nela, seus serviços valerão o dinheiro, o domo agradece e corre de volta, e Silvia também volta para a mesa e conta com muito carinho, as moedas de ouro brincando com elas, e o Tarram pergunta se ela tem certeza de que três dias são suficientes. Pois não é tempo suficiente, para reviver uma árvore e muito menos um jardim inteiro, mas Silvia diz a ele para não se preocupar com nada, e se ele estava realmente preocupado, ele deveria ir com ela para assistir um profissional trabalhando. Ela terminou de contar as moedas, e agora está pronta para começar seu trabalho. Mesmo que o tempo estivesse perfeito para isso, mas apesar de sair à tarde, Silvia e Tarram chegam ao local à noite, ela está ofegante e caída quando finalmente chegam aos portões da mansão, a Silvia não consegue mais ficar de pé, e cai para descansar, e Tarram pergunta se ela é realmente assim, fora de forma, apesar de ser jardineira. A Silvia responde, que era porque eles andavam em círculos, e era tudo culpa das árvores que a incomodavam no caminho, mas Tarram não acredita nela, ele diz que ela parecia bastante perdida, aquelas palavras atingiram o coração de Silvia, e ela ataca Tarram dizendo que ele deveria tê-los liderado, se soubesse disso. Mas então ela se levanta, e diz que não importa agora, ao entrar no jardim, Silvia encontra algo estranho, ela toca um galho de árvore queimado, e isso desmorona em pó, a situação era muito pior do que ela pensava, a Silvia tinha feito algumas pesquisas e descobriu, que o incêndio ocorreu há oito anos, e não era um incêndio comum, apenas um usuário de fogo poderia tê-lo conjurado, e essa foi a razão deste lugar ainda não tinha se regenerado naturalmente. Mas agora Silvia está ali, ela olhou para o céu e parecia que ia chover, foi um ótimo momento, e ela começou seu trabalho, o Tarram pergunta o que ela vai fazer, e Silvia se ajoelha e diz que ela vai revitalizar a terra, e se livrar de toda a energia terrível armazenada ali, e ela atribui a Tarram a tarefa de garantir, que ela não morra ali, a Silvia respira fundo e então libera sua energia diretamente no solo, as gramíneas e as mudas começam a crescer, ao redor de suas mãos, e então a energia cobre todo o jardim, e a chuva começa a cair ao mesmo tempo, e os galhos carbonizados das árvores de repente se desfazem do dano, e dá lugar aos vivos. E não só estão carregados de flores, todo o jardim é revitalizado, há um tapete de grama verde exuberante e lindas flores, as árvores estão todas cheias de vigor, e uma cerejeira está em plena floração, o Tarram fica surpreso e pergunta a Silvia, como ela fez isso? Isso nem deveria ser possível, mas então ele percebe que a Silvia estava cambaleando, enquanto tentava levantar. Ela diz que se esforçou demais, e de repente ela fica inconsciente, ela está prestes a cair e Tarram a segura bem na hora, ele a deita suavemente, se perguntando quem ela era, alguns dias depois, uma carruagem passa pela área interna, é um príncipe com cabelos laranja a fogo e seu ajudante. O príncipe pergunta a seu ajudante, por que ele deveria ir para a propriedade queimada, seu ajudante está suando nervosamente, e ele diz que não pode contar a ele agora. Mas que deveria confiar nele, a carruagem passa pela casa de Silvia e da loja está fechada. O assistente diz ao príncipe, que ele deveria ver com seus próprios olhos, o príncipe está curioso sobre o que aconteceu, mas seu assistente faz o possível para manter a surpresa, a carruagem para no jardim que Silvia restaurou, e o príncipe não consegue acreditar ao vê-la totalmente regenerada. Ele entra ansiosamente no jardim, inspeciona a cerejeira, e pergunta ao assistente quem fez isso, ele quer saber quem foi capaz de fazer tal milagre, o assistente fica aliviado porque o príncipe não ficou bravo, ele conta para ele que foi uma jardineira, chamada Silvia quem fez isso, o príncipe já ouviu esse nome antes, e ele se lembra dela. Eles lhe enviaram inúmeros convites, pedindo-lhe para cuidar dos jardins imperiais, mas ela rejeitou todos, não importa o quanto os mensageiros imploraram, e todos os nobres falaram muito bem dela também. Logo o príncipe pede ao seu assistente para fazer mais um pedido, pois a imperatriz vai em breve dar à luz ao seu irmão, e quer que a criança aproveite essas árvores no palácio. O príncipe fica hipnotizado pelo jardim e pensa em outra pessoa que acharia lindo, mas essa pessoa não está mais por perto para ver. Ao pensar nisso, ele se lembra deste lugar quando ainda não tinha sido incendiado, e agora na casa de Silvia ela tem um convidado, um homem coberto de joias de ouro, que provavelmente é o proprietário do estabelecimento dela, ou um coletor de impostos. Ele está falando sobre como Silvia recentemente ganhou muito dinheiro. Ele está entusiasmado e cutuca Silvia, cujo humor é exatamente o oposto do dele, ele pergunta se ela esqueceu que hoje era dia de coleta, vendo o homem tão animado, e Silvia tão frustrada, o Tarran está curioso sobre o dia da coleta. A Silvia vai direto para sua bolsa de dinheiro, e suas mãos tremem enquanto ela tenta pegar a bolsa, ela se esforça quase como se não estivesse no controle de seu corpo, mas ela estava no controle total e não queria dar o dinheiro suado para o homem. Mas ela não podia recusar o pedido dele, e agora ela estava agindo contra sua vontade, isso continua e parece que as duas metades do corpo de Silvia estão brigando sobre o que ela deveria fazer, o Tarran não entende porque ela estava dando aquele dinheiro para o homem, e ele arranca a bolsa de suas mãos, deixando a Silvia perturbada. Ele sacode a bolsa e diz que com certeza, que contém cinquenta moedas de ouro, que somaram as trinta moedas de ouro do princípio, e as vinte moedas de ouro de juros, que Silvia teve que pagar para ele, e agora ele pegou a quantia deixando ela chorando no chão, e quando o homem sai da casa, ele diz que sobra um pouco mais de duas mil e quinhentas moedas de ouro. Agora ele diz a Silvia, que haverá no próximo mês, e ela está deprimida, até o Tarran está frustrado, agora ele pergunta quem era aquele homem, e porque Silvia deu a ele todo o seu dinheiro, ela estava em dívida. A Silvia enxuga as lágrimas dizendo, o que mais parecia, mas não era uma dívida dela, pertencia a um amigo de seus pais, o Tarran fica confuso, e Silvia pergunta se ele não sabe sobre o típico clichê do drama, ambos são novos termos para ele, mas Silvia conta a ele a história de sua morte resumidamente, como acontece nos dramas. Era a história de uma família rica, que caiu em ruínas, porque confiava nas pessoas erradas, foi o que aconteceu com seus pais, que já estavam fugindo do cobrador de dívidas, quando ela nasceu, a Silvia lembra da maneira trágica que morreu no passado, e depois entrou nessa vida horrível, ela colocou a cabeça na mesa, e diz que a vida é uma coisa terrível, todo o seu dinheiro suado vai direto para o bolso do agiota. E então ela imediatamente adormeceu, o Tarran sacode e pede para ela, pelo menos ir para a cama, mas ela está dormindo como um tronco, e Tarran tem que carregá-la de volta para o quarto dela, ele a coloca na cama, e aconchega ela, ele segura uma mecha de cabelo dela gentilmente, dizendo que ela já vive uma vida tão difícil, e ele pensa que a presença dele na vida dela, é apenas um fardo. Ele diz para ela dormir o máximo, pois ela precisa descansar, mas com o passar do tempo, ele se arrepende de ter dito essas palavras, agora a Tarran está tentando o seu melhor, para fazer Silvia acordar, ele fica frustrado e pergunta quanto tempo ela vai dormir, ele puxa o cobertor e Silvia meio adormecido pega. Eles entram em um cabo de guerra, quando Silvia diz que quer dormir mais cinco minutos, mas Tarran puxa com toda a força, e Silvia cai no chão. Ela fica com raiva, mas então ele diz que ela está dormindo há dois dias inteiros, ela estava com muita de fome, e nesse ritmo Silvia o ouve, ela olha pela janela e vê que os pássaros estão cantando, e depois ela volta para a cama. Ela diz que estava bem, e está com fome, mas antes que ela pudesse se deitar, o Tarran a pega, ele a carrega para baixo e Silvia fica sem palavras, que continua enquanto ele a coloca na banheira e liga o chuveiro de mão, ele pergunta se ela poderia fazer o resto sozinha, ou se ele deveria fazer isso por ela, o rosto de Silvia fica vermelho de vergonha, e ela arranca o chuveiro de suas mãos, ela diz a ele para sair, e bate a porta, seu coração está batendo rápido e seu rosto ainda está vermelho, ela se pergunta o que ele estava pensando, eles tinham acabado de se conhecer, mas ele estava cuidando dela, e até mesmo incomodando ela, e isso faz seu coração bater mais rápido. Mas então a Silvia olha para si mesma, desgrenhada no espelho, e ela imediatamente decide consertar isso, ela admite para si mesma que estava uma bagunça, ela sai e vai para a sala, depois de tomar banho, e seu cabelo ainda está molhado, ela encontra a Tarran cuidando de uma planta e fica surpresa com isso. Quando a Silvia se senta, ela diz que não vai pagar a ele, não haverá outros benefícios também, Tarran não entende o que Silvia está dizendo, ela pergunta se ele está bem, com apenas um quarto e algum espaço, agora ele entende que ela quer contratá-lo. A Silvia diz, que ele também não precisa nem cobrir as despesas com alimentação, mas Tarran responde que ele pode comer se quiser, e Silvia fica confusa e pergunta, como ele poderia comer se é um espírito, mas Tarran acha que isso seria melhor mostrar a ela, ele pede a mão de Silvia e a Lacora, ao se perguntar o que ele está fazendo. Então ele diz a ela, para se olhar no espelho, ele estava claramente visível agora, a Silvia tosse e derrama o café ao vê-lo no espelho, ela leva algum tempo para voltar ao normal, e ainda está chocada, ela pergunta a Tarran como ele fez isso, e ele pensa em como deveria explicar, ele mesmo não tinha certeza, mas tudo começou quando ele tentou carregá-la para casa na noite, em que ela desmaiou no jardim. Aquele dia foi quando aconteceu pela primeira vez, que ele percebeu que seus pés não estavam desaparecendo, como costumam fazer, e agora, ao deixar a mão de Silvia, seu reflexo no espelho desaparece. O Tarran conclui, que ele se torna mais real quando está em contato com ela, e agora Silvia está animada, ela pensa que foi porque ela estava ficando mais forte, suas habilidades sempre aumentavam um pouco, sempre que ela desmaiava, porque usava muito poder, mas então Tarran entregou uma toalha e pede que ela seque o cabelo primeiro. E agora Silvia percebe, que ela ainda deveria para de ficar brava com ele, ela se vira e bufa enquanto se senta na cadeira novamente, e Tarran pensa que ela estava se comportando como uma criança, ele diz que em todos os seus anos, ele nunca pensou que faria isso, mas ali estava ele secando o cabelo de Silvia, e Silvia zomba com suas palavras dizendo, que ele nem parece tão velho, mas ele era um espírito de árvore, então não havia como saber sua idade pela aparência. Ela pergunta, quantos anos ele tem exatamente, e ela está esperando uma resposta de milhares de anos, mas o Tarran responde que ele tinha 19 anos, e Silvia diz que eles tinham a mesma idade, e ele fica chocado. Ela pergunta porque ele ficou tão surpreso com uma coisa tão simples, e Tarran diz que Silvia tinha 19 anos, e depois de uma longa pausa ele diz que ela era tão minúscula. Ele não deveria ter dito isso, e logo percebe isso, a Silvia o chuta atrás do joelho, e o deixa no chão gemendo de dor, ela caminha até a porta, e há uma longa fila de clientes ansiosos do lado de fora, a Silvia suspira e vira o cartaz da porta, para avisar a todos que ela está aberta para negócios. Ela só iria aceitar 30 pedidos hoje, e com isso seu trabalho começa, a cena muda para uma grande mansão, que foi parcialmente construída sobre um lago cercado por árvores coníferas, era lindo e brilhante, e Silvia e seu novo assistente Tarran estavam no portão. Ele pergunta a ela, por que eles estão ali, e Silvia conta a ele as três regras de ouro de seu negócio, a primeira, a segunda e a terceira regras de seu negócio, eram a satisfação do cliente, e é por isso que Silvia estava ali. O Tarran questiona se ela não deveria estar ocupada, com seu outro trabalho, ele expressa sua confusão e pergunta se não é um ducado, e por que eles estão no palácio e quanto ao pedido de Glenn, a Silvia repete que ela só está atendendo 30 clientes. Naquele dia um homem na multidão grita, que ele é o primeiro, e que seu jardim precisa de atendimento urgente, outro homem grita que sua situação é mais urgente, porque eles precisam dos serviços de Silvia, para a inauguração do restaurante de seu mestre. Uma terceira pessoa grita, que eles estão fazendo fila desde muito tempo, o Tarran fica surpreso e toca uma árvore próxima, pensando que parece uma zona de guerra lá fora. Mas para sua surpresa a árvore de repente fica verde, naquele momento um exército chega e diz a multidão para abrir caminho, uma pessoa aparece e se aproxima de Silvia, implorando para que ela aceite um pedido direto dele. Ele oferece a ela, sem moedas de ouro, esperando que isso influencie sua decisão, a Silvia o compara com o cobrador de dívidas, e percebe que o velho é o mordomo-chefe de um nobre, mas ela não acha que seja da família imperial. Dois homens que estavam por perto, estavam discutindo seu relacionamento tenso com os jardineiros do palácio, eles questionaram por que não puderam buscar ajuda deles, em vez disso, Silvia começa a sair afirmando que acredita, ter que rejeitar todos os convites, pois o pedido é do príncipe. Deveriam ser suficientes, e ela se recusa a aceitar mais pedidos, porém o mordomo implora explicando, que sua alteza pediu especificamente por ela, e que ela é a única que pode cumprir esta tarefa, ele revela que eles abordaram, o jardineiro imperial, mas eles alegaram que envolvia uma espécie, não encontrada em seu mundo. Ele menciona que a sua majestade imperial, está esperando um filho em breve, e sua alteza deseja presentear o recém-nascido, com o magnífico jardim, ele confessa que Silvia possui habilidades, muito superiores em comparação com os jardineiros do palácio. Ela é sua única esperança, a Silvia acusa ele de tentar bajulá-la, e insiste que ele está implorando, porque ela é sua última opção, ela acrescenta que não apenas é impossível obter a árvore necessária, mas nenhum jardineiro no palácio seria capaz de amadurecê-las a tempo. Ele infelizmente admite, que seus esforços foram em vão, quando a Silvia estava prestes a continuar a falar, o Terran se aproxima dela, e pergunta por que ela não aceita o trabalho, assustada a Silvia diz a ele para não assustá-la daquele jeito. O mordomo confuso afirma, que não disse nada e Silvia pede desculpas, e explica que pensou ter visto um inseto e esse foi o motivo de sua reação, ela então perguntou a Tarran, se ele queria que ela aceitasse o trabalho, o mordomo ainda intrigado pergunta, se é Tarran quem toma a decisão, mesmo não vendo ele. A Silvia esclarece que foi um mal entendido, e se concentra novamente, ela pergunta sobre a cobertura de suas despesas de viagem, ao que ele garante que tudo será cuidado. A Silvia sugere, que quatro moedas de ouro devem ser suficientes para as despesas, Silvia pega as moedas de ouro com um sorriso, e menciona o total de cento e quatro ouro, cinquenta ouro é o depósito, e logo ele dá a ela algo que permite, que ela se mova livremente pelas terras imperiais. Mas a lembra, que todos os seus movimentos, serão relatados diretamente ao príncipe, e Silvia reconhece isso, e pensa consigo mesma, que as coisas funcionaram bem, já que afinal é o palácio. O mordomo diz a ela, sobre onde ela começa o seu trabalho e expressa sua expectativa por seu trabalho, Silvia perguntou à Terra o que ele tem em mente, e se ele quer um passeio pelo palácio, ela brinca com isso, deve ser por isso que ele queria tanto, que ela aceitasse o trabalho. O Tarran nega defensivamente sua suposição, dizendo que ele poderia simplesmente, não poderia de qualquer maneira, ele explica que há uma barreira cercando o palácio, e nada pode entrar sem permissão. Ele questiona por que Silvia, insistiu em aceitar o trabalho, se fosse esse o caso, a Silvia pergunta por que ela aceitou o trabalho, e o que eles deveriam fazer agora, o Tarran sugere que ela poderia fazer o que fez da última vez, mas Silvia recusa firmemente, dizendo que não há como ela fazer isso de novo, nem em um milhão de anos. Ela expressa com raiva sua frustração, mencionando que foram ordens diretas do príncipe herdeiro, e se pergunta por que eles não podem deixá-la em paz, o Tarran se senta em uma cadeira, e admite que é meio que culpa dele. A Silvia retorna depois de trocar de roupa, e declara alegremente, que não há como evitar, é hora de se mexer. O Tarran vê ela, e fica chocado com sua aparência, a Silvia pergunta o que ele está fazendo, e diz para ele ir junto com ela. Tarran pede a Silvia para esperar por ele, e questiona por que eles não vão diretamente para o palácio. A Silvia explica, que este é apenas o primeiro passo do plano deles, quando eles se aproximam do palácio, a Silvia cumprimenta um servo, se apresenta afirmando que veio verificar o jardim, o servo abre o portão para eles, permitindo-lhes a entrada. A Silvia conselha Tarran a fazer um orçamento com cuidado, e enfatiza a importância do dinheiro, o Tarran questiona o sentido de tudo isso, comentando que tudo vai para o agiota de qualquer maneira, a Silvia reconhece sua declaração, afirmando que ele não precisa lembrá-la. Com raiva, ela acrescenta que mesmo com todo o ouro do mundo, comprar suas próprias mudas seria um enorme desperdício de dinheiro. O Tarran reflete sobre o passado, e se pergunta se os rumores eram verdadeiros, ele contempla se uma pessoa tão conceituada humano, estava presente neste lugar, ele pensa consigo mesmo, que Silvia deve estar em um espírito de árvore genuíno, e se ele soubesse o que estava acontecendo, ele poderia tê-la informada. E bem pessoal, esse foi o resumo de hoje, e eu estarei trazendo mais nos próximos vídeos, e como sempre o nome da obra estará na descrição do vídeo, e no comentário fixado.